Atenção, essa pergunta é importante, acho que é uma dúvida geral. Criança de 4 anos com sinusite, fez 3 dias de antibiótico e melhorou, precisa dar os outros 7 dias? Precisa sim! O antibiótico sempre deve ser usado pelo tempo prescrito pelo médico, não pode parar antes. Porque isso leva a resistência bacteriana, que é uma coisa muito grave. Assim como o uso indiscriminado do antibiótico também, sem prescrição médica, tá bom? Leva a resistência bacteriana, isso é grave. Sobrou antibiótico, fez o tratamento todo prescrito pelo médico, sobrou remédio, joga fora. O antibiótico não pode ser reaproveitado depois que ele for diluído, tá bom? Acabou o tratamento, fez os 10 dias, sobrou, joga fora.